E final, melhor de 5. Fabiana sacando. E já sacou na rede, primeiro ponto. Primeiro ponto já foi 0,800. Fegaray. Primeiro ponto do Praia. Lloyd levantou na ponta, Fegaray. Bateu na diagonal. Um para o Praia, um para o Fluminense. A gente ia contar um pouco da experiência. Tantos play-offs jogados, tantos. Aí o pau no corpo. Saque da Fê. Passa da Taizinha. Ju Carrijo. Pridaroite, bloqueio pesado. Cobriu bem ali a Taiz. Ju de novo com a Pri outra vez no bloqueio. E agora ponto no Ful. O quarto ponto no Fluminense. Quatro para o Fluminense. Dois para o Praia Clube. Repara só na inteligência. Jogadora. Duas bolas, ela não enfrentou os fatores. O ginásio lotado, né? O Breno Poupaco está dizendo. Sou de Uberlândia. Além do jogo ser segunda-feira. É tarde. Se fosse às sete da noite, estaria lotada ali. A Pri deu uma largadinha. A Fabiana jogou para o alto. Lloyd levantou. Uma jogada americana. Da Lloyd com a Falser. E a jogada foi... Serginho. Muito boa. Ponto para a equipe do Praia. Valeria Almeida. É... O ingresso, na verdade, é gratuito. A entrada é gratuita. O Praia 9 para o Fluminense no primeiro set. Sacou a Michele na mão da Sassá. Levantamento para a Joicinha. Suelen. Boa defesa na diagonal. Levantamento da Falser. Fegaray largou para cima da Letícia. Juca Rijo infiltrou. Levantou o Joicinha. Uma panca em cima do bloqueio. Foi na pequena ali, né? Foi na Lloyd. Ponto do Flu. Jogo muito equilibrado no primeiro set. Que defesa na Suelen. Ótima defesa. E olha só como o bloqueio do Praia chega sempre forte para cima da Joicinha. Saque da Letícia. Passe para a Lloyd. Não foi bom, mas a Carol se virou bem nessa bola. Tem feito boas passagens do saque. Mais um saque chapado. Joicinha usando ali o bloqueio. Armou um triplo ali o time do Praia. E a Joicinha atacou da posição 5. Sergi, a gente recebe aqui a mensagem da Clarissa Lohantz. A assessora de imprensa da CBV. Sempre no retorno. Foi lá também, então. Para não evitar de viajar para cima e para baixo, não. Já estava lá na sexta-feira. Jogou. Hoje na segunda já ficou. E ficar em Curitiba é uma delícia, né? É uma delícia. Ótima cidade. Maravilha. Olha a falsa do jogo do bloqueio. Suelen buscou. Essa bola vai vir de graça para o lado do Ful. Não foi tão de graça assim. Não foi nada de graça, melhor dizendo. Levantamento na ponta. O ataque da Thaís. Deu no bloqueio. Thaís joga no fundo. Fegaray no melhor rali do jogo. Michele ataca. Ela arrasta no bloqueio. Pegou a Pridaroite. Levantamento da Juca Rijo. Thaísinha joga de novo. Agora a Teimosa não quer cair. Suelen. Fegaray. Passa no capricho. No capricho, Fegaray. No melhor rali do jogo até agora. Defesas dos dois lados. A bola não queria cair. Olha só. Toca no bloqueio. Busca com o braço. Suelen arrumou. Chamou a Fegaray e falou. Agora decide, Fegaray. Quarto ponto. Braço do Trombuna em Santa Catarina. Fica 272 quilômetros de Florianópolis. Tive que dar uma pesquisada aqui porque eu vou te falar. Eu conheço muitos municípios brasileiros, mas esse eu nunca tinha ouvido falar. Também temos mais de 5 mil municípios no Brasil. Marissa entrando no lugar da Letícia Raj para sacar. Nesse momento de definição do primeiro set. Basta Suelen. Lodge levanta a bola de meio com a Carol. Ponto do Braia. Ponto do set para o Braia. 24, 22. Taizinha. Ela mesma atacando e colocando na quadra. Ponto do Fluminense, o vigésimo terceiro. Fluminense lutando aí para empatar de novo. Valéria. Saque bem fundo. Lloyd. Michelle atacou. Fim de papo no primeiro set. Deu Braia. 25 para o Braia. Clube. 23 para o Fluminense. A gente revendo o ataque. Aí dá a Michelle. Vamos para o Rappen. São o tablet. Eu vou falar já já o que falou a nossa telespectadora. Começa o segundo set no saque do flúor. E a Fabiana já ataca a bola aí para cima da TV. Ela estava perguntando o seguinte. Pode o Paulo Coco usar o tablet ali para ver o jogo? Mas na verdade ele pode. 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 Agora é a tecnologia participando e efetivamente. Caralho. Ju Carrijo. Joicinha. Está bem no jogo a Joicinha, né, Naubert? Está bem. Ela é uma ótima oposta. Ela, como eu falei anteriormente, ela recebe as bolas muito altas. Tem sempre um bloqueio pesado na frente. O Vio Cardoso. Passa da Suellen. Levantou de manchete a Lloyd. Taizinha estava na pequena diagonal. Ju Carrijo arrumou. Taizinha atacou a bola e entrou pelo bloqueio. Ponto do Rob Porto. Comentários do Marcelinho. É a NBA aqui no Sport TV. Essa pancada da Michelle, hein? Que pancada da Michelle. Só na velocidade. Braço rápido. Bloqueio. Está chegando, olha só. E ela já atacou. E a Michelle agora também é mais uma dos pontos. A vantagem do Praia. Vai a bicampeão olímpica Fabiana no saque. Ju teve que correr atrás com o passe ruim. Essa bola vem de graça. Chance do Praia armar para fazer o décimo terceiro ponto é o que acontece. Carol simplesmente rodou o braço. Ponto do Praia 13 a 8. Vamos curtir de novo? Grande ataque. Arrisco falar. Saque da Carla. Fê entregou na mão da Lloyd. Carol, a bola pegou na fita, voltou de novo. Ataque da Fê, que defesa da Tene. Ju Carminho, Letícia Rage. Num tempo atrás, espetacular. E a defesa da Tene foi simplesmente sensacional, olha só. Defendeu e entregou na mão. É isso, quem deve estar contente nesse momento, o Capitão William, pai da Tene. É verdade, mas a Tene jogou a temporada inteira como líder. E é importante nessa função para o Fluminense agora. Que bloqueio da Michelle. Michelle fechou a porta. 20 a 13. Vamos ver de novo? Fechou o espaço aéreo, o paredão, Michelle. Certinho, olha só. Paradinha ali, entrada de braços. A Lara veio tentando... Ponto do 7. Ju. Joicinha. Deu defesa com a Michelle. Fegaray. O ataque da Falser. Que nome espetacular da Americana. Para fazer 2 a 0. 25 a 17. Saiu tudo errado no passe. A Fegaray levantou. Jogou para o alto da Americana. Fluindo bem, velho. Ariane. Bola pingada ali pela Cainota na saída de rede. Ponto do Flu. A inversão está dando certo. O Fluminense está trocando pontos agora. Só que, talvez de forma tardia, né? Porque o Placaia sacou a Fabiana. Estamos com o início do terceiro set. E assim como foi no primeiro set, onde ela também sacou na rede, errou o saque também. Muito forte na ponta e quando ataca na diagonal, dificilmente passa. Bola colocada pela Michelle e Ju na cobertura. Sassá levantando o Pridaroid. Estava bem posicionado ali a Fegaray. Nem afastou muito. Você viu que ela nem afastou. Ficou próxima ali da Lloyd. Praticamente bateu a bola de meio. Olha, ali praticamente na metade da rede. Nem precisou abrir, olha. E só no braço. Seis a quatro para o Praia. Fegaray. Em cima da carta. Sassá pediu limpa, levantou. Pridaroid. Que pancada dela. Que cortada da Pri. Chegou no tempo certo. Uma bola difícil, né? Difícil. Ela vem do fundo, vem alta, né? Quem errou nisso aí, ó. Foi a marca. Você está perguntando, Osasco e Barueri. Será onde? Na Arena Barueri? O primeiro jogo é em Barueri. É Barueri e Osasco o jogo. Bola da Fegaray. Bola boa. Bola dentro. Ponto do Prá-Club. Barueri ficou em quarto lugar. Osasco em quinto. Portanto, o Zé Roberto escolheu jogar a primeira partida em casa. Dezenove a treze. Sacou a Falsuri. Bom ataque da Ariane. Pra cima ali da Lloyd. Certinho. Valéria Almeida. Passa na mão da Lloyd. Fegaray. Daí pro placar o vigésimo segundo ponto. A gente sabe quando foi lançada essa posição de Líbero em 1997. O que me encheram o saco pra eu ser Líbero? É. Eu nunca caí nessa. Ponto do jogo. Ponto da Carol. Fim de papo. Está encerrada a primeira partida das quartas. Deu Praia Clube 3 a 0. Repetindo os placares do turno e do retorno. E a Carol com esse ponto. Fecha o jogo, portanto. Parciais 25-23, 25-17 e 25-19. O Praia faz 3 a 0.